Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, nosso Ateliê na TV, sempre agradeceram você pelo carinho, pela enorme audiência em todo o Brasil, e no programa de hoje a Dani Felício está aqui para trazer para vocês o Dragondino, trouxe aqui sugestões de bonecos para vocês, muitas opções para você criar aí na sua casa, tem gente preparando, já pensando no dia das crianças também, Dani, bom dia, muita gente não sabe, Mas além das bonecas lindas, você também cria bonequinhos, personagens, e hoje serão dinossauros, é isso? Isso mesmo, é sempre um complemento, né, então a gente trabalha com bonecos, é aquele mundo lúdico da criança, né, então a gente pode optar por várias opções aí, é legal E é bom, porque aí atende outros públicos também, isso é legal para você que trabalha com bonecas, né, para os meninos às vezes, né, que é diferente o artesanato para os meninos e para as meninas, Enfim, para as crianças, enfim, o importante é você criar suas pés, e hoje a Dani vai trabalhar numa máquina que é o xodózinho da Sun Special, né, que são essas máquinas menores, porém, que aguentam costura já, já a gente vai falar dessa máquina aqui, como é que a gente começa então a nossa aula, Dani? Bem, aqui o nosso dragão, que também pode ser um dinossauro, vai ficar aí a opção de cada uma na hora da montagem, nós temos três moldezinhos, esse aqui para o corpo, esse aqui para as partezinhas que a gente põe sobressalentes nas costas, e a asinha que é opcional Então, eu coloquei aqui no tricoline, duas vezes, o que que é interessante, se você quiser trazer ali um material que tenha uma textura, pode ser também, é, um tecido mais grossinho, isso vai ter um cortado Dá aquela que não tem direito, né, então... Isso, é bem tranquilo, tá? Então, duas dessas aqui, nessa parte eu coloquei a manta, tá, para dar uma estrutura, duas vezes aqui o nosso tricoline, e aí também vou riscar, risquei aqui com a nossa caneta fantasinha Já estampada, então direito do direito com o estampado, né? Isso, perfeito! Ótimo! E aqui seria direito com direito também, como ele é liso, né, tá tudo certo Esse daqui também, que é a asinha, eu também coloquei uma manta acrílica aqui, para dar uma estrutura Ótimo! Se quiser também usar um feltro, pode ser também, tá bom? Então, agora eu já vou começar aqui a nossa costura Risquei, essa parte aqui você pode colocar quantos você quiser Eu dou a sugestão aqui, de seis, mas você pode pôr mais ou menos de acordo com a peça que você for montar Você diz ao longo de toda ela, né? Isso, tá? Então, vamos lá, vamos vir aqui Será longo todo o pescoço dele, sei que podemos chamar assim, né? É, desse jeito mesmo Deixa eu tirar aqui o nosso apinetinho, para não atrapalhar Vou posicionar aqui, então a gente vem dando retrocesso logo no início E vai costurando devagarzinho Na nossa curva, é interessante que você deixe sempre a agulha ali no tecido E vai, e gira, né, o tecido e vai costurando devagarzinho E é legal que a Dani está costurando exatamente nessa máquina aqui Que é o xodozinho dessa Special, que é a máquina S588 Para mostrar que não é uma máquina só decorativa, assim, para deixar no seu ateliê E sim, aguenta a costura, que ponto que você utilizou e qual o tamanho do ponto ideal Para esse tipo de costura, até porque tem todo dia gente nova chegando Então, essa daqui eu estou usando o ponto reto mesmo Eu estou colocando aqui no número 3, no tamanho, tá bom? E aqui está na tensão da linha o 5 Ó, já costurei, está vendo? Bem devagarzinho Ela consegue costurar em cima do risco tranquilamente Então segura, porque eu preciso mostrar um pouco dessa máquina Que é um espetáculo, que é uma máquina de costura doméstica Com 12 pontos decorativos Tem casa de botão de 4 passos Braço livre para costuras tubulares Lembrando que essa máquina aqui é a SS-588 da Sun Special Uma máquina que tem uma caixa de bobina Que aguenta, porque ela tem aí uma caixa de bobina de ferro Que aguenta a costura É uma máquina com preço, assim, muito, muito em conta Muito baixo Para muitos é a máquina de entrada Para você que está chegando no mundo da costura criativa E do patchwork Outro detalhe importante 4 opções de cores Essa aqui é a salmão Mas tem pink, tem verde e azul Ela é uma máquina super fácil Manuseio, indicado para costuras básicas Artesanato, costura criativa e muito mais Você que está acompanhando o nosso programa Mande mensagens agora Vocês terão um preço único para gravação E durante esse programa 011-3311-0040 Eu vou deixar o número do WhatsApp E o QR Code Você abre a câmera do seu celular E aponta para esse quadradinho Que vai cair direto para conversar com o pessoal da Sun Special E para esse programa Eles estão fazendo preço único Para as primeiras 20 pessoas que entraram em contato E adquirirem hoje a máquina As primeiras 20 vão ter preço especial Eu não posso falar o preço aqui Mas ele é muito convidativo Mas tem que falar que está assistindo o programa Então o cupom é ATELIENATV Quer dar um presente diferente para o dia das crianças? Quer dar um presente diferente para si mesma? Ou um presente de aniversário? Ou um presente de Natal? Rô, rô, rô Está aí o número do WhatsApp para vocês aproveitarem São 12 pontos Você, Dani, não está utilizando ponto decorativo nenhum Por enquanto é o ponto reto E o tamanho 3, é isso? Perfeito Ótimo Essa máquina é um xodó Eu gosto muito de usar ela lá no nosso ateliê As crianças gostam bastante Porque uma máquina maior Às vezes elas ficam inibidas Receosas, é verdade E aí quando ela vê essa maquininha Já fica apaixonada E quando costura Aí então é um amor à primeira vista Vovós de plantão Alô, vovós de plantão É o presente que a sua neta queria E essa cor está linda também no salmão Mas tem pink e outras cores também É lá no meu ateliê a minha azulzinha Bom, já vou costurar aqui a nossa asinha, tá bom? Ótimo Então aqui também duas vezes, né? Como eu comentei E aqui com o nosso... Com a nossa manta Vou dar retrocesso Essa parte, ela tem várias curvas Então é aquela costurinha que a gente vai fazendo devagar mesmo Tá? Deixa sempre ali, ó A agulhinha no tecido E vai girando Até fazer toda a costura da nossa asinha Caso você queira Aquelas que estão iniciando, né? Queira também deixar essa parte aqui de baixo Mais retinha Pode ser também E uma coisa que eu falo Pra quem tá começando a costurar Principalmente nessas partes curvas É fazer vários círculos E ir costurando, sabe? Você vai meio que treinando mesmo A sua mão ali Na hora de fazer as costurinhas Ó Aqui a última costura Aí Boa! Perfeito? Bem Feito essa parte Nós precisamos Recortar A gente vai recortar aqui Deixando Meio centímetro, tá? Depois de recortado Nós vamos desvirar Eu vou só recortar Esse aqui Pra gente Visualizar bem Tá? Pode usar tesourinha de picote Também se quiser Nas curvinhas Se quiser Também pode dar aqui Uns piquezinhos Mas você cortando Com meio centímetro Nem vai precisar Dos nossos piques E os moldes Gentilmente A Dani liberou, né? Como sempre, né? Estarão no nosso site Gratuitamente Aí pra vocês No ateliê na tv.com.br Isso é sempre um carinho Que os professores têm Com vocês Que acompanham o nosso programa Então quem quiser Preparar Esse Dragon Diner O dinossauro Ou o dragão Pra quem quiser É só ir no nosso site Baixar os moldes Gratuitamente E preparar Rapidamente Porque é uma peça Super rápida De se fazer Então dá pra fazer Nesse final de semana Dá pra fazer Com as crianças Também Que eles vão adorar Né, Dani? Trazer as crianças Um pouco pro artesanato Tirar um pouco Do eletrônico A gente fala muito Isso aqui no programa E é interessante Que às vezes A gente fala nas crianças Mas os adolescentes Também gostam Sim Eu tenho a minha filha De 15 anos Que ela não É assim A Bruna minha De 17 também Tá costurando Tá adorando Costurar É gostoso Foi na verdade Quando eu comecei Foi assim também Mexendo ali Fazendo estojinho Uma coisinha Verdade Feito isso Eu quero te dar Uma dica Nós vamos abrir Aqui ó Esse daqui E eu gosto De dar uns pontos Aqui ó Tá vendo? É... De segurança Antes que a gente Venha fechar Toda essa peça Pra garantir Mais ainda Isso Pra que a gente Tenha certeza Que vai ficar Tudo presinho No lugar Tudo embutido Na verdade Isso Então o que a gente faz? Então vou abrir Aqui, certo? Aqui eu já dei Dois pontinhos Mas eu vou Costurar o restante Aqui com vocês Quando você virou Colocou alguma coisa Dentro? Precisou? Não Não Aqui é a manta Só a manta Já dá essas Legal Tá? Ela já deu esse volume E essa estrutura Que a gente queria Certo? Então aqui eu vou Costurar bem na beiradinha Venho aqui Vamos lá Nós estamos então Aqui só com o tecido Essa parte interna Mesmo, tá? Eu vou vir aqui ó Vou também Dar uma leve dobradinha Aqui Que é pra fazer Mais um movimento Tá? Então aqui nós vamos Costurando Não tem assim Uma distância Né? Eu não coloquei Mas se você quiser Deixar aí com Dois centímetros Um e meio Se você quiser também Colocar as asas aqui Mais pra cima do pescoço Ou pra parte de baixo Aqui eu vou colocar ela Na partezinha de baixo Porque Fica um espaço maior Pra que ela fique Acomodada aqui Antes de desvirar Então vou continuar aqui Quem tiver dificuldade Faz uma marcação Com aquela caneta fantasminha De repente, né? Sim, sim E pode colocar alfinetes Se quiser alinhavar Mas não tem necessidade Vamos aqui Costurando Bem na beiradinha Tá? Ainda não tô Ainda a gente não tá fazendo O fechamento Vou vir aqui Mais dois Eu vou colocar Vou levantar Vou levantar aqui Só pra ele Já ficar acomodado E a última E aqui Se não quiser colocar As asinhas Aí ele fica Como um dinossaurozinho Dá pra colocar Lacinho Depois Pra ficar Como uma Como uma dinossaura Que as meninas gostam Elas gostam De mais acessórios Então vou Pôr aqui na mesa Pra vocês visualizarem Olha como ficou Tá? Eu só então Fiz uma costurinha Aqui de segurança Nessa parte De fora Ok? Agora sim Nós vamos fechar aqui E vamos costurar Toda a volta Fechando o Dino Mas antes Segura aí Porque eu quero falar Mais uma vez Dessa máquina Dani Pra você que tá chegando Agora e quer informações Dessa máquina Aqui Anote aí É a máquina Da Sun Special SS 588 Mas Doutor O que tem nessa máquina? Primeiro que eu quero lembrar Pra vocês Que a caixa de bobina Dessa máquina Ela é de ferro Então ela aguenta Costura mesmo Não é uma máquina Pra você deixar No seu ateliê Porque ela é linda Não é isso Ela aguenta Costura mesmo Além de ter Essa caixa de bobina De ferro Que faz com que você Possa trabalhar Com vários tipos De materiais Costurando É uma máquina Que tem 12 pontos Decorativos Mais uma casa De botão de 4 passos Braço livre Pra costuras tubulares Já vou mostrar Comprimento de pontos Ajustáveis Ela é muito versátil Muito fácil Pra você manusear É uma máquina Da Sun Special Que tá no mercado Aí há 38 anos Trazendo o que é de melhor Pra vocês Em máquinas de costura E pra turma Que tá acompanhando Hoje o programa Principalmente Pra vovós de plantão Quer dar um presente Diferente pra sua neta Ou pra si mesma As 20 primeiras pessoas Que mandarem mensagens Agora Através desse número Do WhatsApp Vão ter um preço único E condições de pagamento Também Zero Operadora 11 3311 0040 Eu quero lembrar Também Que essa máquina Além de ter 12 pontos Decorativos Casa de botão De 4 passos Ela tem 4 opções De cores Além dessa aqui Que é salmão Tem pink Verde e azul Então aproveite O número do WhatsApp Tá aí aparecendo Pra vocês E a gente tava falando Da Feira de Goiânia E vocês que visitarem A Feira de Goiânia Vão encontrar lá O parceiro Falone Máquinas Parceiro aí Da Sun Special Você sabe que vocês Encontram as máquinas Da Sun Special Em todo o Brasil São mais de mil revendas A Falone Máquinas É um parceiro Da Sun Special Que vai participar Da Artesanal Centro-Oeste E também Nessa semana Do dia 26 a 28 A Sun Special Também participando Da Fenete Que é a Feira de Negócios Em Tabira Lá em Pernambuco O parceiro É o Newton Das Máquinas Um beijo aí Pro pessoal de Pernambuco Acompanhando o nosso programa A feira será em Tabira Então tem o Newton Das Máquinas Lá em Pernambuco Tem a Falone Máquinas Em Goiânia Então tem muitos parceiros Da Sun Special Mas essa campanha Essa promoção é válida Pra quem entrar agora Pelo WhatsApp Ligando ou mandando mensagem E claro Que tem que falar Que tá acompanhando O nosso programa E o cupom é APELINATV Você vai se surpreender Hoje com o preço Dessa máquina E as condições de pagamento Desculpa Dani Que eu tive que interromper Pra falar dessa máquina aqui Que é a SS588 Mas agora eu quero ver Na prática Se ela costura mesmo Dani Tô de olho Quero ver Vamos lá Então agora nós vamos fazer A costura ao redor Tá? Então vou dar uma diquinha Aqui pra vocês Aqui na nossa máquina doméstica Pra você iniciar a costura Deixa aqui ó A sua agulhinha ali Já no tecido Porque isso evita Que essa linha de cima Escape na hora de costurar Tá bom? Vou então dar um retrocessozinho Aqui logo de início E aqui vale a mesma coisa Que nós falamos ali Na parte das curvas Tá? Deixa o tecidinho paradinho ali Agulhinha no tecido E vai fazendo a costurinha Uma coisa que eu queria falar Pra vocês meninas Hoje eu já trabalho Com máquinas Não só domésticas Como também com máquinas industriais Mas no início Durante oito anos Eu trabalhei como uma máquina doméstica E produzia muita coisa mesmo Com uma máquina doméstica Então não é um investimento Que você faz Pra ter um apoio ali em casa Pra você trabalhar mesmo Se você quiser E é o início, né? Claro Com certeza Por isso que eu falei de presente Inclusive das vovós Querem dar pras netas E você comentou uma coisa Muito importante, né? Uma máquina dessa Ela é delicada Ela talvez vai dar Pra trazer até mais segurança Pras crianças Ou pra quem tá começando A costurar agora E tem dúvida Tem medo Insegurança É normal E aí acaba que A gente observando aqui A gente tá vendo na prática Que ela costura mesmo Não é conversa não Ó Ó, o volume ali Outra coisa que é muito gostoso Dessa máquina Ela é bem Ela fica bem estável Ela não balança Enquanto você costura Né? Então isso Isso traz conforto E claro Vai deixando o ponto Todo certinho Bonitinho As curvas Vai bem devagarzinho E o retrocesso final Aí Tá? Então aqui, ó Costurei O que é importante Nessa parte Tá vendo que eu deixei aqui Mais ou menos uns centímetros Eu recorto, tá? Tudo aqui bem pertinho Essa partezinha aqui, ó Eu tiro Essas sobras Tá vendo, ó Eu vou cortando Retirando Vai tirando o excesso Ali, né Dani? Isso, todo o excesso Nessa parte E outra coisa importante Toda a curva Você vai ter que fazer Uns piquezinhos Tá bom? Então aqui também, ó Nessa curva acentuada A gente também vem com um piquezinho Recorta um pouquinho mais Isso em todo o nosso dino aqui Certo? Ótimo Feito isso A gente vai desvirar E vai encher O que que eu quero falar pra vocês Aqui na hora de encher A abertura Ela é pequenininha Então é com aquele enchimento siliconado Vai jogando ali Isso Vai colocando Primeiro vem aqui Colocando nessa parte de cima da cabeça Depois o pescoço Ele precisa ficar firme Não super durinho Tá bom? Bom Aqui pro nosso olhinho Então pra gente finalizar Tem esse moldezinho A gente recorta Venho aqui com a caneta Na fantasminha Vou fazer uma marcaçãozinha E com um pontinho atrás Uma linha normal aqui De costura mesmo Eu coloquei as duas pontas Aqui numa agulha longa Eu venho fazendo os pontinhos atrás, ó Ó Eu coloco as duas pontinhas Pra eu poder pegar Essa argolinha aqui Tá vendo? E assim eu elimino Um primeiro nó aparente aqui Certo? E aí, ó A gente vai fazendo esses pontinhos Atrás A gente pode ir até a ponta E depois a gente volta Fazendo alguns cílios Eu vou voltar um aqui, ó Só pra gente fazer Esses cílios aqui, ó Eu venho ali naquele buraquinho mesmo Da onde eu já fiz O primeiro ponto Por isso que é o ponto atrás, né? Que ela vai voltando Isso, ó Aí eu vou descer aqui, ó E já vou naquela Outro furinho que eu já tinha feito ali Repare que no risco, né? A Dani que liberou, inclusive, o risco Tem os tracinhos exatos Tem Pra você colocar os seus cílios Molde esse Que eu quero mais uma vez repetir Que os nossos queridos Maravilhosos professores Sempre liberam Estarão disponíveis no nosso site Atelianatv.com.br Então vai lá Pegue seus moldes No nosso canal do YouTube Você assiste quantas vezes A aula que você precisar Então é legal Porque, ah, eu tenho dúvida Baixo o molde E assisto as aulas gratuitas Então é muito legal Pra quem quer realmente Preparar esse dino aí Que até agora, Dani Tá tranquilo É tranquilo Talvez o ponto atrás Seria o que mais vai dar Um pouquinho de dificuldade Pras crianças Ou pra quem não tiver Essa experiência E se quiser também Pode fazer com tinta Com caneta Com canetinha Tá bom? Tanto essa parte aqui Não tem problema Tô usando uma agulhinha longa Porque aqui O último detalhezinho Que eu quero mostrar É aqui, ó Num sorrisinho pra ele Vem aqui na partezinha Da frente E eu faço como se fosse um V Entre uma ponta e a outra Só pra fazer Um sorrisinho aqui, ó Olha, é a Dani Felício Dando um show Com esse dinossauro Barra dragão, né? Ela chamou de dragon dino, né? É É Duas opções em um Eu quero colocar o The Instagram Da Dani E mostrar aqui Outras lindas peças Que gentilmente A Dani traz Pras nossas gravações Que é o Pedacinhos de mim Underline Daniela, hein? Se você gostou Vai lá seguir ela No The Instagram Prestigia o trabalho Dos professores É muito legal Sempre vocês aí Que acompanham Nosso programa Irem na página Do The Instagram Dos professores Comenta Manda mensagem Agradece Parabeniza Que é uma troca Eles trazem tudo pra vocês Os moldes As aulas E é legal A participação De todos vocês Pedacinhos de mim Underline Underline Daniela E eu te pergunto Dani Muitas dessas peças Aqui Você já gravou E já ensinou Também Nas suas redes sociais Sim Eu já tenho várias E agora tem curso novo Já tá no fordinho Eu tô terminando Eu tô terminando Que eu gosto Eu gosto sempre De fazer Partos diferentes Técnicas diferentes É legal, né? Então eu gosto De novidade E eu sei Que elas gostam também Parabéns a Dani E quero mais uma vez Chamar vocês Pra ir pra Houston Sim Nós do Atelinha TV Todo ano Nós iremos pra Houston Mas esse ano Iremos pela décima Primeira vez Pra Houston E incluímos Las Vegas Na nossa viagem Mas doutor O que você vai fazer Nos Estados Unidos? O que vocês vão fazer Em Houston? Em Houston Acontece A maior feira De cute Petwork Do mundo Todos os anos E a gente vai conferir Novidades Lançamentos Tecidinhos E muito mais E claro Que além Da gente prestigiar E visitar Essa Que é a maior feira De patchwork E cute Do mundo A gente vai Em muitas lojinhas Ah, quem já viajou Com o Ateliê sabe A gente vai na John Wayne Que é uma loja Referência nos Estados Unidos Vendendo tecidos E acessórios Vamos na Michael's E na Hobby Lobby São duas lojas Tradicionais de artesanato Lá nos Estados Unidos Sem falar do Walmart Que tem de tudo Um pouco E além das lojinhas Do Outlet Então você Quer ir pros Estados Unidos Junto com a família Atelinha TV Visitando o Houston E Las Vegas É bom você Entrar em contato O mais rápido possível Até porque Estamos a um mês Dessa tão esperada Viagem Para os Estados Unidos Let's go Bora lá A gente inclusive Ajuda vocês A tirarem o visto Quem não tem o visto Guias falando inglês Toda a segurança Afinal de contas Já é a décima Primeira vez Que nós iremos Para a Houston Tá faltando vocês Quem já foi Sabe como é gostoso E antes de eu chamar a Rita Trazendo detalhes Da artesanal Centro-Oeste Quero falar dos produtos Da Feltro Santa Fé E tem a coleção Feltro Santa Fé Tem feltro liso Tem feltro estampado Tem a fibra siliconada Entre outros produtos E que você Que acompanha o nosso programa No Nordeste A turma que acompanha Em São Paulo Interior de São Paulo Qualquer parte do Brasil Poderão adquirir agora mesmo Pelo site Feltro Santa Fé E aí você vai receber em casa Esses materiais Com a qualidade Da Feltro Santa Fé Agradecendo demais Aqui a Dani Eu vou colocar o comercial Da nossa Aclex Comemorando 60 anos De muito sucesso E logo depois A Rita vai trazer detalhes Da artesanal Centro-Oeste Alô Goiânia Alô Brasília Tá chegando Raio brilho de cor amarela Planta o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris de luz Aquarela Banda coração Vamos ver o pôr do sol Me derramar Uma estrela só Não é constelação Sem destino Vamos juntos Passear feito nuvens no céu Derramar a tinta Colorir papel Agora sim Eu já estou com ela Rita Mazotti Pra falar da artesanal Centro-Oeste Em menos de dez dias Pra feira Todo mundo ansioso Rita Eu já tô sabendo Que caravanas Vindo de todas as cidades Vizinhas a Goiás E é muito legal a gente poder estar cada vez mais próximo da feira É isso mesmo Olá pra todos A feira chegando Doutor A nossa ansiedade sempre é muito grande Quando a gente faz uma feira fora de casa São muitos detalhes Tudo muito novo ainda pra gente Mas olha gente Tenho certeza que será uma feira Muito especial Nós estamos aí com quase 70 expositores Com uma primeira edição Vindo de São Paulo No interior De várias cidades Do Brasil Não só do estado de São Paulo Nós temos gente de outros estados também E o que é mais importante Grandes lojas locais Participando conosco Apoiando muito a feira E a gente sente essa energia Quando a coisa vai Todo mundo querendo Todo mundo gostando Todo mundo feliz A energia boa passa pra todo mundo Então estamos bem animados E espero vocês aí de casa Saiam daí Vão pra feira Não tem noção do que é Abraçar as amigas Conhecer os professores Vai ter workshop Além de venda de materiais Que a gente sempre fala Os workshops e os cursos Pra que quem quer se aprimorar Conhecer novas técnicas Vários professores vindo do Brasil inteiro Então é importante também Não só vocês Que querem comprar os materiais Porque a gente fala De muitas lojas De São Paulo Aí se aproveita O frete Compra diretamente deles Como também aprimoramento A gente fala muito disso Pra gente poder Cada vez se capacitar mais Esse é um ponto muito forte Das nossas feiras A gente prioriza muito cursos Os cursos É claro que na feira São cursos rápidos Mas você tem contato Com material Às vezes que você nunca utilizou Você vai aprender Aquele pulo do gato Com um professor novo Um professor diferente Claro que as empresas Leva os seus melhores professores Que é isso que eles querem Leva os seus últimos lançamentos Esses lançamentos Eles fazem parcerias Com as lojas locais Depois você pode comprar Nas lojas Então veja Ali você toma conhecimento De coisas que às vezes Você não tem assim No seu dia a dia Por isso a gente fala Da importância De participar da feira A importância dos cursos De conhecer todos esses produtos De conhecer todas essas técnicas E muitas vezes E muitas vezes você agrega Aquilo que você faz Um novo detalhe Com certeza E dá um upgrade Para a sua peça Você faz com que ela tenha Muito mais valor Você possa vender melhor As informações de curso A gente sempre encontra no site Como é que eu posso me atualizar Não só dos cursos Organizados pela WR Como também pelos expositores Rita Ó Os cursos estão sempre No nosso site Sempre estamos colocando Porque conforme a gente vai recebendo Essa programação dos expositores Nós também colocamos lá Como funciona? Os cursos podem ser dados Pelos expositores Nos seus estandes Os cursos são gratuitos Alguns cursos que tem inscrição Esses estão no site E está dizendo Como se inscrever para fazer Já estão lá Corre lá para reservar sua vaga Os que são gratuitos A inscrição é na hora Por ordem de chegada A gente distribui senhas E aí lotou aquela sala Só para a próxima aula A gente vai Ó Está chegando a hora A gente vai se animando Todas as informações Estão sempre no site WRsaopaulo.com.br E tem o The Instagram Que é Artesanal Centro-Oeste Um The Instagram Só para Artesanal Centro-Oeste Nós do Ateliê na TV Estaremos lá também Falando das nossas viagens A África Artesanato Que é a nossa lojinha Também levando muitos materiais E eu estarei pessoalmente Para conferir Porque eu não vejo Alô Goiânia Está chegando a hora E não esquecendo Que lá vocês vão ter informações De todas as feiras Não só Artesanal Centro-Oeste Como também Todas as feiras Que a Rita e o Vander Organizam com muito carinho Todo mundo Claro Só fala da Mega Artesanal Mas um pouquinho Da Mega Artesanal Indo até Goiânia Então é importante Todos aí das cidades vizinhas Da própria Goiânia Prestigiarem Prestigiarem Das 11h até as 19h A gente não vê a hora Agradecer demais a Rita A todos vocês Pelo carinho E pela enorme audiência Você já sabe O dia só começa Depois do Ateliê Beijo para vocês E até o próximo programa Tchau pessoal Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tec Bond Mega Artesanal African Artesanato